A polarização política vivida pelo país nesse período eleitoral tem levado muitas pessoas a brigarem com familiares e amigos pelas redes sociais. E os conflitos têm chegado também aos consultórios psicológicos. Opiniões à parte, não dá para negar que o clima nos grupos de WhatsApp está... Agitado, né? Bem agitado. As pessoas estão exagerando muito, estão muito extremistas, tanto de um lado como do outro, estão extremamente extremistas. Em muitos casos, os extremismos de opiniões da vida real também têm sido o tema dominante no mundo virtual. Essas mensagens foram enviadas à nossa produção. Tomara que seu candidato ganhe, assim ele soltará seu ídolo, o pai dos burros acéfalos, diz uma pessoa. A outra responde, vai ter agente morta, torturada e um cala-boca bem grande para quem quiser reivindicar algo. Em outro grupo, um participante diz que, a gente já viu isso acontecer na história antes. Como eu disse, Hitler não colocou os campos de concentração logo no começo. Resolver tudo no diálogo e respeitar o voto do outro, o que deveria ser a base de uma democracia como a nossa, parece estar ficando cada vez mais raro. Isso sem falar nas notícias falsas, que acabam sendo a fonte de informação de muita gente. E nesta guerra de palavras, a mais machucada pode ser a nossa própria saúde. E isso não é uma fake news. É o que diz esta psicóloga do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Ela conta que, nas sessões de terapia, tem notado um aumento de casos de pessoas se queixando de angústias relacionadas ao momento político. Os sentimentos são os mais diversos possíveis. O medo, o desamparo, o desconforto, a angústia. Isso em graus diferentes, depende da experiência vivida por cada pessoa. Mas, de qualquer forma, é um sentimento que a gente vê o ataque aos sentimentos da própria identidade, da própria subjetividade de algumas pessoas. E isso as torna bastante vulneráveis nesse momento, na medida em que ela também não se reconhece e também se vê bastante afetada e atacada por essas agressões, que às vezes são explícitas em redes sociais, em grupos de WhatsApp. A psicóloga diz que é possível não sair do grupo e manter os laços sociais, mesmo diante das divergências. Se isso te está trazendo muito sofrimento, recua. Se acolhe junto aos seus, debate com aquelas pessoas que você encontra alinhamento, para se fortalecer e poder voltar a discutir com aqueles que são diferentes. Porque a gente vai discutir com os iguais, você vai discutir com os diferentes? Obrigado, gente. Obrigado, gente.